o dinheiro hoje bom hoje vou estar mostrando para vocês novidades aí no meta trace mas antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal curtam compartilhem e deixe aquele comentário maroto para estar ajudando a gente link vai estar na descrição caso queiram é vai ter aí no comentário fixado também caso queira também da ajuda para o canal a gente tem o nosso pics é para quem quiser dessa forcinha ser um parceiro mesmo do canal quero agradecer ao pessoal aí que fez algum depósito que a gente já recebeu e a gente está investindo isso aí no próprio canal melhorando equipamento para poder trazer vídeos com melhor qualidade aí para vocês tá bom então muito obrigado a todos e agora vamos lá é estamos aqui né mostrando meta trace vocês podem reparar não sei se vocês repararam mas assim deram algumas mudanças já graficamente falando é do jogo então agora devagarzinho eles estão dando é atualizações atualizações sim muito importantes para quem quer desenvolver no jogo tô nível 11 como vocês podem ver lá em cima no mapa é cada nível que você passa aqui você vai ganhando itens o último item que eu peguei eu liberei uma mochila é para quem estava aí desde o dia que eu fiz primeiro vídeo eu vou deixar um vídeo aí o último nosso vídeo na descrição no final para vocês estarem vendo as diferenças mas assim quem já estava jogando ganhou de brinde o que slots para suas itens é o seu suas caixas na verdade que vocês vão coletando no mapa e espaços para os eggs também porque quem começou tava tendo aí apenas dois espaços aqui para boxe e aí e aumentando de acordo com com que passava de level e para eggs tinha dois espaços também como bônus de atualização eles é aumentar a quantidade de espaços para seis espaços para os ovos e seis espaços para as boxe aí pessoal falar mas e aí para que é importa ter mais espaço de boxe porque nas boxe é onde você vai conseguir girar que a roleta da fortuna vocês podem ver que eu tô aqui com 21k de gemas né aí vocês vão falar uma por que que você não tá girando aí a roda da fortuna pelo simples motivo gente que eu vou estar investindo não vai ser nesse vídeo esse vídeo que é mais rápido só para apresentar para vocês mas eu vou estar investindo no novo jogo e comprando a parte pro aqui ó de como pro eu vou comprar porque porque na parte pro que você paga uma vez ao mês você acaba ganhando é a oportunidade de ganhar criptomoedas como a trc a ex né que já são as moedas da plataforma nfts que no modo free você não tem como a nft não tem como ganhar é th e muito menos btc na verdade o jogo ele é assim ó o jogo jogável que é esse que eu estou apresentando para vocês vocês no jogo vocês vão ganhar apenas monstrinhos que não são nfts esses monstros aqui não são nfts e vocês podem ganhar a moeda ace que ela é específica do jogo já a moeda trc que é o toque em que pode ser vendido é o etéreo e bitcoin não tem como você ganhar aqui dentro do novo jogo tem como você ganhar fazendo quests lá na plataforma no site mesmo se você entrar no site você vai conseguir fazer é o ganho na roleta lá você vai completar nas quest né que é o que twitter deixar comentário retwittar fazer todo esse esquema que a gente já acostumado a fazer e aí através disso você vai gerar uma roleta para poder ver se você vai ganhar ou não tokens eu já ganhei matic já ganhei é o toque em trc a maior parte dos bônus que vem é na verdade vem o ace mas o e isso é muito importante porque aqui ó se vocês olharem backpack que a mochila vocês podem ver em pets quando você vai abrir nos ovos aí você vai ganhando partes de pets para vocês mentarem esses pets quando vocês eles mintam eles quando vocês transformam esse nft vocês podem colocar eles para serem vendidos em mercado vendendo ele em mercado você já tem a possibilidade de fazer um ganho aí porque já é nft então aqui vocês podem ver estão laranjadinhos é porque eu já completei as partes aí esse um quer dizer qual que é o grau de raridade um quer dizer que ele é um comum tá e aqui mostra ó o cost aqui se esse personagem aqui para você é evoluir ele transformar ele não fazer um merge para vira nft você vai gastar o que cinco trc e mil ace é muita coisa é muita coisa assim tá mas é a gente não sabe qual que vai ser a o esquema do ganho através do nft se vai ser só na venda ou se você vai ter algum farm ou alguma coisa assim mas você tem que ter esses dois recursos para poder fazer você pode simplesmente buscar esses recursos na sua carteira que carteira clicando ali em profile e tem uma carteira lá em cima ó você pode clicar nela vocês podem ver que eu tenho aqui quatro trc e um ace né é essa carteira minha que tem os recursos quando você faz as quests você vai ganhando tokens e esses tokens uma vez ao mês ele é transferido para essa o óleo aqui nessa hora tinha onde você vai sacar para a sua sua carteira externa para onde você quiser tá bom então estou quer dizer e os trc mesmo equivalente a uns 14 centavos de dólar eu posso já transferir para corretora da é para redamatic né e vender ele se eu quiser é claro que eu não vou fazer isso porque o primeiro quero fazer um ganho aí quero testar plataforma então assim eu quero fazer um teste porque porque se vocês é é verem bem a parte aí de ganho que o três pro dentro do jogo ela é paga é cinquenta reais não é caro tá bom é não entrei ela ainda por falta de tempo que eu quero colocar o valor eu quero aproveitar aqui lembrando que você é por um mês porque eu quero testar se realmente é tem uma probabilidade de ganho boa porque como eu falei aqui é uma roleta que você vai girar nessa roleta podem sair aí gemas monstros é e quando você paga o pro pode sair é tokens e nfts então eu quero ver qualquer proporção se sai mais token se sai mais é bichinho que nem nft porque se for para ficar ganhando monstros que não são nft não compensa versão pro tem que ver se o ganho vai suprir porque você vai ganhar assim gastar cinquenta reais o seu ganho aí tem que ser de igual para maior do que o seu gasto se não não compensa então é por isso que eu não coloquei nenhum valor ainda porque eu tô testando outras plataformas onde eu coloquei valores que eu sei que é um valor garantido aqui eu não sei ainda como é que vai ser se eu vou realmente conseguir ganhar os tokens que eu quero mas a plataforma e se compensa porque porque ela tem um potencial gigante vai crescendo muito muito mesmo essa plataforma vai ter arenas vai ter batalhas de pokémon mesmo o jogo em si ele é muito legal como eu falei aqui ó meu profile meu profile não voltando aqui no meu backpack vocês vão ver que nos pets aqui ó eu ganhei partes de pet de incomum ganhei parte de pet também já no raro que ver que ó o de três é joinhas aqui esse aqui é tipo equivalente ao jogo raro então aqui eu tô ganhando parte de vários tipos de pets então é isso aí é importante e agora vou falar das mudanças que o jogo teve primeiramente abaixo do meu perfil ali tem o gel on ali você pode ativar ou desativar a movimentação automática que é o que desativado aqui ele não vai conseguir você pode movimentar que ele não vai andar tá bom ele vai ficar parado numa posição só esse é a parte é que você desativa automaticamente se você vocês podem ver que debaixo do meu personagem tem um símbolo aí laranja com 12 7 barra 12 isso aí é o que antigamente você tinha que se movimentar para chegar perto do local onde tava boxe e pegar agora não precisa mais para quem gosta de falar mas se eu sair na rouco sei lá na mão você roubado e não sei o que não precisa gente é agora que você tem aqui ó deixa eu ver se eu tenho espaço no inventário provavelmente não vai dar porque eu acho que o inventário tá cheio é realmente tá cheio com os itens quando você clica aqui ó a lado falou que tá inventário full o seu personagem automaticamente ele vai andar sem vocês movimentar você não precisa movimentar vai andar no mapa e vai ir nos pontos onde tem ovos ou então onde tem as boxe automaticamente mais próximos e ele vai saindo de local local assim e a cada 20 minutos ele carrega um ponto de pinpoints que seria esse laranja aí então tipo eu tô aqui nesse local onde tem esses pontos aqui né se caso minha box aqui tiver lotada de ovos e ter só espaço para boxe ele vai nos pontos onde tem boxe se ele tiver é com espaço de boxe lotado e faltando os de ovos que são os azuis ali os pontos azuis ele vai andar automaticamente lá para o ponto azul e vai pegar essa bola então assim eu gostei muito desse sistema porque isso aí facilita demais para quem não quer sair de casa tá bom é só lembrando que assim não sei se vai funcionar isso aí para as batalhas então assim ficou muito legal a forma de caça porque com essa caça você acaba evitando de correr risco na rua ou fazendo algumas outras coisas as quest continuam da mesma forma vocês vão coletando aqui falta duas quest aqui para fechar na verdade uma só pego tem que pegar mais um ovo aí só que como aqui tá cheio provavelmente não vou completar essa essa quest hoje mas assim se vocês olharem aqui no meu backpack o ovo mais próximo aqui para abrir três horas então assim talvez até de tempo eu queria que dá tempo sim de pegar e abrir esse ovo aí então é essa foi a principal mudança que a meu ver ficou muito legal é tem a parte do shopping que antigamente não tinha liberado agora tem você pode clamar aqui uma vez ao dia sem gemas gratuitamente essas gemas você usa para girar a roleta e ganhar itens como falei para o free você vai ganhar apenas itens free parte de monstro para pago você vai ganhar pode ganhar tokens por isso que eu estou acumulando é uma quantidade grande de gemas porque quando eu comprar e como eu falei eu vou comprar o prêmio deles eu já tô aqui com 21k se vocês for olhar é 200 cada pacote girada então vai lá para girar bastante e ver a quantidade de itens que eu vou poder pegar eu vou quando eu for comprar eu vou gravar isso aí para vocês entenderem porque porque eu tô botando muita fé nessa plataforma não sei se vai ser tão bom assim mas o token tá se mantendo num preço legal e então eu acho que compensa então assim liberou shopping a parte dos free ends aqui que seria tipo bônus de referral o link nós vai estar na descrição para vocês ajudarem o chat ainda não está funcionando e o profile que é onde você consegue ver o que os seus itens eu consigo ver aqui meu carro que eu tenho é carrega aí uma energia cada seis horas nesse caso quando você pega algum transporte que tem um ônibus ou metrô ou que seja carro seria para completar esse tipo de missão tem os pets que eu não tenho nenhum que eu não transformei não mintei nenhum e aqui os carros mesmo então assim é automaticamente você vai tendo todo o sistema aí para você acompanhar como falei aqui ó você nessa carteira para você ver a os tokens que você tem todos os carros e os pets também como os itens aquele carro tá dentro do jogo ele não é é disponível nessa carteira se você limitar para nft ele vai estar disponível aqui então se o carro não é nft esse carro aqui é para você simplesmente jogar uma premiação que eles dão para você jogar dentro do jogo e aí você pode ver que o jogo tá redondinho tá bonito outras coisas o mapa antigamente ele ficava só na cor cinza nessa cor cinzona agora não aqui tá mudando as cores vocês podem ver que ele realmente tá acrescentando alguns edifícios vão ter cidades aí vão ter locais muito grandes eu que moro próxima área de mata vocês podem ver grande parte verde ali tem vários pontos aí então isso que eu queria estar mostrando para vocês o jogo link vai estar na descrição e no comentário tá fixado para vocês participarem caso queiram lembrando que não é indicação de investimento vocês podem comprar o pacote clicando em trace pro e vendo aí se vão querer lembrando que aqui ainda não testei ainda se o ganho vai compensar eu acho que deve compensar assim né porque eles não vão ser doido de colocar uma função dessa e a pessoa perder mais do que ganhar aí queimaria o filme deles e como eu falei é uma empresa muito grande o twitter deles é muito grande mesmo tem mais de 200 mil pessoas então é seria loucura então muito obrigado a todos levem sempre de deus o coração na frente tudo e bora ganhar dinheiro pessoal tchau